Pegue suas coisas Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas em conto de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pegue o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro E aí? Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Eita, homem danado Aqui ele não entra não Viu, Luciano? Aqui é você que manda Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito Não adianta vir com bacharia Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá Tô avisando lá na portaria Não adianta vir com bacharia Esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Comigo é assim, viu, Luciano? Eita! Eita!